Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Hoje eu vou mostrar como você pode usar a inteligência artificial a favor das estratégias de marketing do seu negócio para criar imagens. Isso mesmo, minha gente. Com as ferramentas certas e alguns comandos simples, você conseguirá gerar a imagem que quiser. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre como fazer isso, eu convido você a deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade, né? Então vamos lá? As inteligências artificiais estão cada vez mais inseridas nas rotinas de trabalho, principalmente porque facilitam e agilizam uma série de ações repetitivas no dia a dia e permitem que as pessoas se dediquem a atividades estratégicas. E a inteligência artificial generativa de imagens é uma das soluções que vem para somar, viu? Com ela você cria imagens a partir dos comandos que elabora, gerando fotos, ilustrações e muito mais. Mas antes da gente entrar no mundo da ECA, é importante entender por que as imagens são tão importantes no marketing. Bom, elas não apenas capturam a atenção do público, mas também ajudam a contar a história de sua marca de forma mais impactante. E a inteligência artificial utiliza algoritmos avançados para gerar imagens com base em dados e padrões pré-definidos. Isso significa que você pode criar visuais personalizados em questão de minutos sem precisar de habilidades avançadas ali em design. Agora que você viu como funciona, vamos falar sobre os benefícios? Isso é importante, ó. A IA pode acelerar a produção de conteúdo, reduzir os custos de criação e aumentar a personalização de campanhas. Imagine poder testar várias versões de uma imagem antes de escolher a final, tudo isso de forma automatizada. Pois é, minha gente, isso é possível. Vamos ver um exemplo? Imagine que eu tenho aí uma loja online de cosméticos naturais e eu quero expandir meu catálogo de produtos. Eu posso usar a inteligência artificial generativa para criar imagens realistas, propondo novos produtos, como sabonetes artesanais e cremes faciais, sem precisar produzir fisicamente cada item antes de vender. Usar a IA me permite testar diferentes designs e embalagens virtualmente, economizando tempo e recursos. Então, sem contar que eu também posso usar as ferramentas para gerar imagens de clientes usando os produtos para as minhas campanhas. Pessoas de diferentes idades, tipos e cores de pele. Basta dar os comandos certos para que isso se materialize. Agora vamos entrar em um ponto importante, hein? Como é que cria boas imagens com inteligência artificial? Bom, é preciso ter em mente que o sistema faz com que ordenamos, não o que desejamos. Por isso, tem que saber pensar com imagens para chegar a um bom resultado. Mas como é que chega a esse nível, gente? Tudo começa com um bom repertório visual. Você presta atenção nas imagens que você gosta. Pode ser uma foto, um quadro, um desenho. O que chama ali a sua atenção, né? Quais detalhes tornam essa peça única? Seriam as cores, a iluminação, a disposição dos objetos ou outra coisa? Então, quanto mais uma pessoa aprecia imagens, mais criativa e diversificada será o seu repertório. Também será mais fácil descrever o que você precisa que a IA faça por meio de um comando para ela chegar a um resultado parecido. E aqui, ó, vale um lembrete. A IA busca referências em seu banco de dados, ou seja, em outras imagens que foram acessadas ou criadas antes. Por isso é importante fazer descrições diretas, detalhadas e precisas. Por exemplo, em vez de escrever em uma atmosfera sombria, detalhe os elementos do ambiente que remetem a essa sensação. Então, quanto melhor for o detalhamento, mais a imagem vai se aproximar do seu objetivo. Bom, então, para facilitar todo esse processo de criação de imagens em IA, tem os cinco passos básicos para você seguir, ó. O primeiro passo é definir a intenção da imagem. Ela é uma peça publicitária ali para atrair cliques numa promoção? É um logotipo para criar uma identidade visual? É uma fotografia ali para trazer sensação de paz? E o passo dois, descreva quais elementos são indispensáveis nessa imagem, como o out-to-wation ou o cenário de fundo. Ó, e o terceiro passo, escolha o suporte dessa imagem. É uma fotografia? É uma ilustração? Ou layout de e-mail marketing? Então, essa é uma orientação que ajuda muito a criar a peça ali mais apropriada. Passo número quatro, informe qual é a linguagem artística para inspirar a criação. Você quer algo na linha de pop art ou estilo de algum fotógrafo? Então, deixa isso bem claro também no seu comando, tá? E o passo número cinco, comece a testar e aperfeiçoar o processo. Que a IA vai se aprimorando conforme você oferece mais informações para chegar naquele resultado ideal. Bom, e agora aquela dica extra que você já conhece, né? Aqui no canal da LocalWeb tem um vídeo super completo sobre a criação de prontos para inteligências artificiais. Acesse o link aí que está aparecendo na tela e transforme-se num verdadeiro especialista em comandos. Como vimos, minha gente, é super importante explicar para a IA qual é a intenção por trás da criação de uma imagem. Por exemplo, se eu quero gerar uma imagem que será usada ali numa estratégia de e-mail marketing, é importante descrever isso no prompt. E por falar nisso, se você ainda não tem uma ferramenta de e-mail marketing de confiança, eu convido você a conhecer o e-mail marketing LocalWeb, que proporciona mais facilidade para compor seus envios e acompanhar seus resultados em tempo real. Acesse o link na descrição desse vídeo e escolha o plano que mais se adequa ali às necessidades do seu negócio. Bom, agora que já sabemos como é que cria ali bons comandos, eu quero apresentar algumas ferramentas interessantes para você entrar em ação. Uma das minhas preferidas é o Adobe Firefly. Com alguns prompts de texto, você pode ali obter as imagens conforme desejado. Além disso, para tornar a criação ainda mais fiel às suas ideias, é possível anexar imagens de referências de composição e estilo. Bora ver um exemplo rapidinho? Eu vou aplicar o seguinte comando, ó. Crie o layout de embalagens de sabonetes naturais com temática floral. E olha só o que a inteligência artificial me sugere. Com base nesses resultados, você pode obter ideias para depois materializar o produto da sua loja. Que legal isso, né? Bom, na sua versão gratuita do Adobe Firefly, você tem acesso a 25 créditos mensais e as imagens geradas levam marca d'água. Já a versão paga conta com recursos avançados e aí outras vantagens. Ó, e outra ferramenta que eu adoro se chama Stere AI. Bora ver um pouquinho dela? Na página inicial, temos a dica. Comece o seu prompt como assunto. Seguindo na linha do exemplo anterior, eu vou digitar aqui, ó. Sabonete artesanal com temática floral. E prontinho, ó. Depois de alguns segundos, você já consegue visualizar as imagens na tela. Adicione tudo isso ao seu processo de criação de embalagens ou layout de produtos e ganhe tempo para fazer acontecer. Na versão gratuita da plataforma, você pode criar 25 imagens diariamente, mas existe uma opção mais completa sendo comercializada pela marca. É, e por fim, temos uma ferramenta que eu quero mostrar. Chama-se Photo. Esse gerador de imagens permite criar desde personagens, gente, até retratos, a partir de descrições com estilos artísticos como aquarelas, grafite ou mesmo desenhos animados. Vamos testar junto ele aqui? A descrição que eu vou enviar é a seguinte, ó. Cria imagem de uma mulher de 30 anos aplicando creme hidratante nos braços. Olha só as imagens geradas. É claro que nesse caso aí ela tem algumas imperfeições, mas certamente podem servir de ponto de partida para inspirar ideias e aperfeiçoar comandos até chegar ao resultado ideal. Esses são só alguns exemplos. Se você quiser mais, eu convido a acessar um artigo completo sobre o assunto aonde? No blog da LocalWeb. Nele, a gente selecionou as 15 melhores plataformas de inteligência artificial para gerar imagens. O link está na descrição do vídeo e aparece agora aí na sua tela. E quando começar a experimentar essas ferramentas, eu quero saber aqui nos comentários quais imagens você gerou e o que você achou do resultado, beleza? Eu espero muito que esse vídeo possa impulsionar suas criações daqui para frente. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquela curtida, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal e, claro, continue acompanhando os nossos conteúdos por aqui e no nosso blog, porque você sempre tem conteúdos fresquinhos da LocalWeb para descomplicar a sua jornada empreendedora. Vou ficando por aqui e até a próxima!